Apareceu? Fala galera do Best Kicker, bem vindos ao nosso jogo Bora! Fala rapaziada, esse é o Beto que joga na zaga do nosso time Pedrinho, Andrei, Bafo E hoje é contra o time de verde A gente é tudo amigo e é por isso Que a gente se briga direto rapaziada No outro gol, tá o Nicão Ô Nicão! Bora pro vídeo Vamos azul, tá na cara do vermelho Ó, já sobrou meio Sobrou meio Vem, vem pegar Tá sozinho, vira e vai Vira e vai Vira e vai Vem Beto Tô de novo se quiser Vem Vem Boa, bem demais Beto, bem demais Boa Pedrinho, boa Pedrinho É isso aí, oportunista Ó a esquerda Vem, 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 vem Ah, caramba Vem fechando, Bafo Tua direita, Bafo Vai passar tuas costas Não pegou Isso, pega um É Ô caralho Vem, vem Tem eu, Cacá Pode rolar Forcei Andrei Vem, Cacá Tem que ser nós aí Tá no meio Por dentro Aí Olha 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 Aqui campo escuro Vem a bola É de Rafa Meu tornozelo De novo, cara Demônio Não Eu Passa Andei Doando Porra Bora Vai, não vi a bola Se passa é gol Vamos ver, Rafa Até quando chuta errado Sai, Cacá Sai, Cacá Isso Ô, Cacá Ô, rapaz Tu não vai adiantar Eu não vou mais nenhuma Ô, Vini Viado Não, não Aê Não é pra pedir a bola aqui Tu vai sair, não foi Isso aí mesmo, Pedrinho Vai, Pedrinho Ah, não Calma, segura Achei que tava sozinho Vem mais, vem mais Tem que tirar Boa bola Tem no meio, ó Vai, sai Vai, sai Foi Calma, não sai igual a louco Ó, Pedrinho Ô, pai Pô, Malva Demônio Ô, Iago Ô, Iago Ele tá na tua frente Se tu não consegue Tu vai passar por dentro do cara Acabou 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 o jogo, ó